E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Glamicavit do canal Pior Gamer do Mundo E galera, é o seguinte, estamos aqui jovens para mais um vídeo do nosso Foot Draft Pessoal, essa série aí que a galera tá amando, tá adorando aqui do FIFA 16 Gostando demais aí, pelo fato de todo vídeo ser um time novo, né galera, que a gente vai ganhando Vamos ver se hoje em dia a gente vai ter mais sorte Vamos ver aqui, já vou meter o meu time no 4-3-3 aqui, que é o que eu gosto, né galera Tem chance de vir jogadores excelentes para a gente Então vamos lá galera, para a partida Vamos ver, vem o Diego Costa, Thiago Silva, Cavani, Gotze e Modric no time galera Como a gente já fez um time francês, o Cavani e o Thiago Silva descartar Então vamos fazer um time alemão hoje galera, vamos colocar o Gotze aqui no meio Beleza pessoal, começando com o Gotze, de volante a gente introduz aqui Tem um Bender ali, que é um bom Tolalã do Mônaco Não, eu vou pegar o Bender aqui, do Borussia Dortmund galera, que já vai fazer um bom volantão aqui Lateral direita do Pischek, vamos ver? Ah não galera, não veio Pischek não, dei azar, dei muito azar Muito azar mesmo galera Então vamos fazer assim, vamos misturar um time espanhol... Italiano, misturar o time italiano será? Não, vamos misturar o time inglês com o time alemão, vamos ver se a gente consegue pegar um MC aqui Inglês, tá aqui o Sesc Fabregas Beleza, eu vou ficar com o Fabregas, vamos trocar o Fabregas aqui com o Gotze, beleza Vou pegar aqui um zagueiro inglês Vamos ver se a gente tem a sorte de tirar um zagueirão inglês galera Não, não veio nenhum zagueirão inglês não Que raiva cara, então vou pegar o Badstuber aqui, alemão, pra colocar pra cá Então vamos ver se agora vem o zagueiro inglês Veio aí galera, a Company, nossa, veio uma zaga muito forte, olha só Varane, Company, Mascherano e Dante Olha, quatro zagueiros de alto nível Vamos pegar o Company aqui Ah, pra dar aqui Aqui, ó, isso, dar entrosamento aqui Vamos pegar um goleiro aqui galera, espero que venha um alemão aqui pra nós Minolet Ah, nenhum alemão cara Vamos pegar o Minolet então pra jogar aqui galera Pra dar entrosamento, 63 Alaba, 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 Alaba Não galera, não veio Alaba não Nossa, não vem ninguém decente aqui em inglês pra nós, hein cara Então, um bar desses aqui, nenhum vale a pena pra mim Então eu vou pegar aqui o Marcelo, só pra ficar na reserva mesmo Porque realmente não vai valer a pena, tá, não dá pra trocar Atacantes galera, vamos ver o que vem Ah, caraca mano, tá difícil hein pessoal Olha, tá difícil de vir os caras que eu quero hein cara Putz mano Vamos ver se vem um alemão aí pra nós Aê galera, Balmeyang tio Agora sim Vamos ver o PD aqui Alemão, Messi de novo galera Consegui tirar o Messi Vou deixar ele aqui já galera Deixa eu botar o Messi aqui Deixa eu pegar as reservas agora Vamos ver se a gente consegue pegar uns alemães aí Os alemões Os alemães Só veio o goleiro galera Veio o goleiro daqui que realmente não me interessa Vou pegar com o Hart aqui O Hart é melhor goleiro do que o Minolet Vou botar aqui Olha, zagueiro alemão Veio a lateral esquerda do inglês O Benat aqui, joga muita bola galera Vou colocar o Benat aqui já Beleza, perdeu o entrasamento Perdeu o entrasamento com quem? Ai, que esse aqui é alemão também Entendi, alemão igual aquele dele Mas pera aí Vamos esperar aqui rapidinho Tranquilo galera Olha o carry aqui, zagueirão Vamos pegar o carry então aqui Nem precisa pegar o carry Já tem o company né Mas beleza galera Tá difícil ó Vem o meio campista aqui O Kagawa Que é um bom meio campista aí pra nossa equipe Mas realmente tá Bem difícil de montar um time decente aqui hein galera Outro MC aqui O Bender O Shirley aqui É bom jogador pra caramba mano O Shirley, o Gudogan Agora eu não sei Não, mas ali Ali a gente não tá com Dificuldade galera Eu acho que eu vou pegar o Shirley Que daí o Shirley a gente pode Pelo menos dar uma improvisadinha aqui Na frente de ME aqui Vamos ver aqui Quem é que vem? Ah que não vem ninguém de interessante mesmo Griezmann talvez seja mais interessante Aqui pra colocar no lugar do Messi Perdeu o entrosamento aqui Aí não é legal Não sei porque o Messi dá mais entrosamento ali De Zeco Munion Lacazete Rarbaridade cara Realmente tá difícil pessoal Deixa eu ver se Vem alguém decente aqui Ah aqui Douglas Costa É bom cara Douglas Costa É a melhor opção Só tá faltando Vim um lateral esquerdo Decente né Pelo amor de Deus cara Não vem LE aqui cara Não vem Godin Moia Volante ali Putz mano Que raiva cara Não tá vindo um LE decente cara Sério Não vem um LE decente ainda Pelo menos alemão né cara Só veio o cara Que Não interessa aqui no momento Pelo menos é o que eu vi né Acabei de acordar Pode ser que eu tô viajando Mas beleza pessoal É isso aí Aqui eu pego o Gudogan Mas não tem nem o que fazer com o Gudogan É galera Tá tenso mano Thiago aqui Já era pessoal Porque realmente não Não deu galera Não vem um lateral esquerdo decente galera Bloodstops Que aqui é bom jogador Lateral esquerdo Não vem o cara Não tem um lateral esquerdo na reserva Vai ter que ser o Marcelo na lateral Que raiva cara Com o Messi ali no meio Se eu metesse um ataque espanhol Também poderia ser melhor Mas realmente não deu certo Essa minha tentativa aqui Ficou com 78 de entrosamento Realmente deu bem errado Eu poderia meter o Gudogan aqui Ah Aí já deu uma melhorada Bem significativa hein Bem significativa mesmo Deixa eu ver uma coisa aqui Tá O heart tá certo Tá tudo certo Beleza galera O Messi aqui tá perdendo entrosamento Mas o Messi é o Messi né galera Então Não tem nem muito o que falar Nem muito o que discutir Eu peguei um zagueiro aqui Reserva Deixa eu botar o Douglas Costa pra cá Que ele pode ser uma boa opção Peguei aqui o Badstuber Se eu botar aqui no lugar do Marcelo Vai pra 96 Beleza galera Vamos improvisar um zagueiro aqui Na lateral esquerda Tranquilo galera 96 de entrosamento Não tá nada ruim Tá bem bom na verdade Pelo que eu achei que ia ficar né E vamos lá pessoal Técnico vangal Como de costume E vamos lá pra partida Já deixa o seu like Se eu gostei galera E vamos nessa aqui Ver como é que vai ser o time Quer avançar pra partida O editor do seu elenco Não Vamos avançar pra partida já Personalizado Já vamos mexer aqui no No modo aqui galera Vamos lá contra a equipe do Cara Vamos lá contra o Paris Saint-Germain Pessoal Vamos nessa aqui Jogar de branco Botar o Paris Saint-Germain Com o uniforme mais legal Opções de jogo aqui Vamos subir o nível lá Pro modo mais difícil do jogo Ó galera Lendário Ultimate Botar aqui na noite Tranquilo pessoal Tá beleza Vamos lá pra partida Então galera Tentar trazer a vitória aí Contra a equipe do Paris Saint-Germain Galera Que é um time bem chatinho Pra jogar contra hein Vamos nessa Então vamos lá pessoal Rola a bola Valendo o jogo aqui Contra a equipe do Paris Saint-Germain No Santiago Bernabéu Pessoal A gente conhece Nossa senhora Foi muita falta Ah tá Achei que o juiz Não tinha dado falta A gente aqui com o nosso time Alemão com o Messi Né galera Alemão mais o Messi No ataque ali Então vamos lá pessoal O foco era o time alemão mesmo Consegui montar um time bacana Só conseguimos ganhar o Messi Ali de De plus Que eu diria ali Um extra né Porque o Messi realmente Não dá pra negar em qualquer time Né pessoal Ele e o Cristiano Ronaldo Nem Nem Mardal O Messi e o Cristiano Ronaldo Não dá pra negar Em nenhum time do mundo Né pessoal E lá vem a nossa equipe Trazendo a bola Toque no meio Ele procurava Nosso jogador O Gudogan Mas não deu certo o passe A bola ficou com o Ibrahimovic Vamos tentar aqui fechar na marcação Opa Boa O Bender recuperou bem a bola Nossa senhora Foi falta hein galera É falta pra nossa equipe O time começa no ataque Começa bem Já leva o primeiro cartão amarelo Ali o Pastore Pessoal O Javier Pastore Da equipe do Paris Saint Germain Vamos botar o Messi aqui pra batida Pessoal Que eu faço o gol daqui hein cara Se eu souber bater Eu faço o gol daqui Vamos ver aqui Partiu pra bola Messi Vamos lá Messi Bateu Bateu um pouquinho fraco Ficou fácil pro goleiro Sirigu Fazer a defesa E o Sirigu já deu uma bica pra frente Vamos subir de cabeça aí time Vamos já fechar na marcação Toque de bola Trabalho de bola Olha o Shirley Dominou o Shirley Botou no medalha Pra fazer o primeiro Caramba cara Que defesa do goleiro da equipe deles hein Uma defesa extraordinária do goleiro da equipe deles Agora o Sirigu Caramba velho Eu achei que ia ser gol Mas já mostra aí que eu evoluí bastante Já no FIFA 16 hein pessoal Já tô conseguindo produzir um bom futebol E agora o meu jogador ali foi totalmente desarmado Não tô gostando do Bender aqui muito não Meio lento E o Lucas botou na frente Conseguiu adiantar Subiu o meu zagueiro pra afastar de lá A bola fica com a equipe adversária Um drible curto Ibrahimovic É apenas Escanteio pra equipe deles O Kompany ele fechou bem Na marcação O Kompany tá com uma cor estranha Parece uma geleia Ele tá com uma cor meio Sei lá Não sei que cor Ai Ai Gotze Capitão da equipe Gotze galera O Gotze entregou O gol bonito Agora pessoal Bonito mesmo Nosso time tava bem no jogo Tava bem postado em campo E o Gotze faz isso Jovens Não Gotze Não é assim que se faz E o Messi tenta botar individualidade Nosso time Tá jogando bem Só que tomou um gol besta galera Um gol muito besta Vamos lá Bender O Bender ele é lento Mas ele é bom na marcação né galera Então tem que usar bastante O recurso de marcação dele Olha a equipe dele Tá querendo entregar Nossa Se o Sean ele acerta Aquele carrinho ali É meio gol hein Boa Boa Ai Gotze Caramba O que que tá acontecendo Com o Gotze cara Já é o segundo lance Ridículo dele Outra Ele entregou o gol E agora perdeu o ataque bom Olha só O Bomenang aí Com a bola A marcação apertou Foi falta Seu juiz Caramba Seu juiz Nossa senhora Tio Estamos dando Nossa Deixaram o Ibra avançar Pelo amor de Deus Tira a bola do Ibra O jogo começou Meio ruim pra gente hein Meio ruim Meio bom Mesmo tempo que a gente Tomou um gol besta Mas a gente também atacou Meu Deus Caraca Veio Que que tá acontecendo Com os passes mano Eu sei que ele tá improvisado Aqui né galera Tá com pouco entrosamento Mas Ele ali improvisado Ele deu mais entrosamento Que o Marcelo Perdidão da vida aqui No time alemão E lá vem o Messi Lá vem o Messi Lá vem Lapurga Trouxe o Messi A marcação apertou Ele ficou com a bola E tocou no meio Jogadinha da nossa equipe O giro Vai bate pro gol Tira a zaga A bola fica com a equipe deles Olha só O Ibrahimovic Ele vai tocar lá em cima No Lucas Não deixa ele tocar no Lucas Não deixa ele tocar no Lucas Olha a bola virada Aqui pra Maxwell O time dele se começa A partida de novo Com Cavani galera Olha só o Cavani Se deixar correr É perigo Ai que raiva Cara Deu falta Deu vantagem ali A bola é nossa Vamos lá time Vamos sair jogando certo Aqui com o Benatia Abre a bola Toca Gotse Marcação apertou A bola voltou Ficou ali com o Messi Matou Lançamento pro Zabaleta Boa Zabaleta Boa Carregou 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 Trouxe Boa Bota no meio Marcação apertou O jogo é difícil O jogo é difícil O jogo tá complicado Pra gente A nossa vida Aqui nessa partida Você é louro José Opa Saiu Vamos lá galera 1x0 pra equipe deles Dá pra virar o jogo Não dá pra desistir assim O nosso time tá bem em campo Só que tá rateando muito Olha o Bender aí A lentidão do Bender Tá um absurdo Vamos lá Godogan Botou Jogada rápida Gotse Que não fez um bom início de jogo É falta É falta É falta É falta É falta É falta Galera Thiago Silva chorão Fez a falta E vamos lá pessoal Vamos pra bola aqui De falta com o Messi galera Vamos ver se a gente consegue Olha o Lucas aqui pessoal Põe no Lucas meu cão Partiu o Messi Pra bola Bateu O Sirigu faz uma partida Extraordinária Não dá pra acreditar Que ele pegou Galera Lá vem bola na boca do gol Messi Bola na área Godz Subiu de cabeça Sirigu tirou de lá Olha o Sirigu tá parando Nosso time No chute Inacreditável No início do jogo A gente teve uma chance Importantíssima De frente pro gol Ele pegou com uma mão só E agora Na falta ali Bem batida De Lionel Messi Deu azar A nossa equipe galera Olha a jogadinha ali O Bender passou Eu tentei jogar no meio No Abalmeyang Abalmeyang é bom jogador Trabalhou a bola Com o Gudogan Olha o Messi passando Bola pro Messi Cruzamento na área Abalmeyang 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 tem tudo pra ser um atacante bem utilizado Nesse FIFA 16 hein pessoal É alto É forte É rápido Joga um bom futebol Uma boa jogada ali na linha de fundo da nossa equipe O Messi pegou de primeira E aí o Abalmeyang conseguiu ganhar Do Marquinhos ali Acho que é o Marquinhos ali na marcação É o Marquinhos mesmo De cabeça E aí não deu pro goleiro Sirigu né pessoal O Sirigu realmente Não tinha como defender essa cabeçada Queima a roupa Do Abalmeyang E a nossa equipe consegue marcar O primeiro gol Gol de empate aí Do modo mais difícil aqui do FIFA Galera Olha essa bola virada pro Messi hein Recuperar E vamos lá Gudogan Abalmeyang Vem vindo com a bola Vamos botar a velocidade Abalmeyang Olha o Shirley passando em cima Se conseguir meter essa bola no Shirley É perigo A bola chegou no Shirley A marcação apertou Tem Abalmeyang na área Vai de novo Vai de novo Vai de novo Vai de novo Davi Luizão Davi Luiz agora Apareceu bem E o Ibra completou ali De perna esquerda galera Vamos lá Vamos lá Toque Ai Cagado do Messi Não foi cagado do Messi Foi cagado a minha hein O Messi pegou a 10 hein galera Lionel Messi pegou a camisa 10 Aí sim hein Messi Olha só A marcação Ibrahimovic Pro Thiago Silva Que é perigoso Bola aberta Vamos lá time Vamos lá Que a gente pode vencer essa partida Com certeza cara Com certeza podemos vencer essa partida É só a gente se concentrar Tentar trabalhar bem a bola Que a gente consegue chegar Aperta o gol Shirley rachou A bola voltou Shirley chegou nela A marcação apertou Ficou difícil pro Shirley Não tem que cruzar na área Essa bola não Consegui achar um espacinho aqui Tentei enfiar no meio Olha só A jogada com o Messi A bola Tinha dois jogadores da nossa equipe ali A bola foi nas pés do Gudogan Por enquanto 1x1 galera A gente não tem nenhuma peça de posição boa aqui Dava pra botar o Douglas Costa Acho que o Douglas Costa Tá melhor que o Gudogan aqui hein cara O GMD É isso aí galera Douglas Costa acho que vai dar uma velocidade boa Pra nossa equipe no meio hein pessoal Vamos tentar Nossa o Douglas Costa não tem nada a ver com o rosto dele Vamos lá Messi Vamos lá Messi Vamos ver se Lapurga consegue fazer um Watafuque pra nós aqui O primeiro Watafuque do FIFA 16 Botou a bola em Aubameyang Messi Caramba pessoal A bola bateu em cima do marcador Se vai no gol é gol hein Porque o Messi pegou muito bem na bola Ô meu goleiro Ô meu goleiro Caramba O goleirão entregou Jovens O goleirão quis entregar Lohosquita ali Demos azar Olha o Lionel Messi Bola colocada na boca do gol O Kompany chegou Mas não conseguiu cabecear galera Olha o Ibra Tentei driblar aqui Acabei errando o drible E a bola fica fácil pra equipe deles Sair jogando Que já bota em Cavani Opa o Cavani entregou também Olha o Douglas Costa aí galera Acabou de entrar Pra dar velocidade na equipe Trouxe a bola do Douglas Costa Botei no Aubameyang Trabalho de bola é bom da nossa equipe Olha o toque no meio Jogadinha rápida ali É o Shirley quem aparece Pra bomba O Sirigo caiu pra fazer outra defesa Olha o nosso time tá com cara de quem vai ganhar Lá vem Messi Botou na boca do gol O Sirigo tirou Fasta de lá Edgar Cavani Caramba mano Nosso time tá muito bem velho Cara eu me acostumei tão rápido com o FIFA 16 Tô ganhando no modo mais difícil tá ligado Eu não sei como é que eu me acostumei tão rápido com esse jogo galera Eu acho que foi amor à primeira vista pessoal Amor à primeira vista com esse jogo aqui Olha São Não sei se tem muita gente ganhando aí no modo ultimate galera Se você já tá jogando no modo ultimate Aí já deixa Deixa aí o modo que vocês estão jogando a demo galera Eu quero saber se eu tô bem ou não pessoal Porque realmente Eu tô tendo uma facilidade muito boa E muito tranquila de jogar Aí No ultimate cara Que era pra ser um modo impossível do FIFA E aí o Lucas tá apostando a velocidade Que é o que ele mais tem Ai 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 A minha Zá conseguiu tirar de lá pessoal Ficou difícil aqui Vamos trabalhar a bola Achar os espaços Pra gente não se atrapalhar muito Aqui galera Esse lançamento aqui que eu acho que tá um pouco Abusado aqui ó Sempre quando eu falo que tá abusado Eu erro o lançamento galera É sempre assim Mas eu acho que tá Na verdade tá nivelado né Mas Tá fácil ao mesmo tempo Mas ao mesmo tempo não é tão fácil assim Como no FIFA 14 né galera E o goleiro Sirigu Tá querendo entregar a La Rosquita Olha Faz tempo hein galera Davi o Lucas Pro Gotze Lucas pro Marquinhos O Gotze tá na marcação Olha o lançamento Sobre o Douglas Costa Boa Putz cara Davi o Luiz chegou Dando uma afastada Bonita ali Se ele não tivesse afastado Talvez O Messi conseguisse ficar com a bola Não Não pode entregar pro Ibra Assim não hein tio Não pode entregar a bola pro Ibra O cara é perigosíssimo Olha o Lucas Faz o toque no meio E o jogador da equipe dele Chegou isolando galera Aos 24 minutos Chegou Deu a bica pra longe Do gol bonito Ai 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 Vamos lá Messi Vamos lá Messi Boa Douglas Costa pediu É bom É velocista Douglas Costa Olha a velocidade do garoto mano O garoto é rápido O garoto é bom Olha o Aubameyang Davi Luiz tá em cima dele Olha lá Ai caraca galera Eu tentei botar aqui no outro Foi lá no Messi a bola Que raiva Vamos lá Aqui embaixo pedindo aqui a bola Olha a Aubameyang pediu Recebeu a Aubameyang Parte na individualidade Botou atrás Nosso time constrói a jogada Douglas Costa meteu ali nos pés do Marquinhos Mas gostei do Douglas Costa hein galera Entrou bem no segundo tempo Mano esse Lucas tá muito abusado aqui no pace hein cara Putz mano O cara tá dando um sprint muito rápido velho Vamos lá Olha o Messi Olha o Messi Bola aberta pra Lionel Messi Vamos lá Messi Trouxe a equipe pro ataque Entrou na área Messi botou Olha só o goleiro Só o bolo GOOOOOOOL 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 Mas o time do Paris Saint Germain Não pode nem reclamar com o Sirigo Porque o que ele pegou dele O que ele fez de defesa nesse jogo galera Tá fora de contexto pessoal Mas o Aubameyang consegue marcar o seu segundo gol E virar o jogo O jogo mais difícil Olha Não sei se tá difícil galera Mas o jogo que a gente tomou um gol aí Incomodou bastante esse gol Incomodou galera Mas o nosso time teve total controle do jogo até o momento Vamos ver se a gente consegue manter esse controle aí Se o Paris Saint Germain não vai partir pra cima E causar perigo Olha só o juiz poderia ter dado a falta A zaga afastou Vai Messi Põe na velocidade Messi Lá vem o Messi com a bola dominada Davi Luiz A Aubameyang pediu Lançamento pra Aubameyang Será que ele chega? Ele chegou Aubameyang Tentei driblar Aubameyang foi reto ali Cadê os skills de drible Aubameyang galera 75 de jogo Vamos lá Douglas Costa Douglas Costa é driblador Tentei driblar galera Tá difícil de driblar hein Olha o Cavani ali Boa Vai lança na frente Ai caraca galera Ih já Não sei se o árbitro tava dando impedimento ali Não sei o que aconteceu com o bandeira A Aubameyang Toque pro Shirley Marcação apertou É falta Não, não foi nada 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 mesmo galera Tá certo Olha o Shirley na marcação aqui Fecha ali Fecha ali Boa Vamos lá galera 79 de jogo Caramba pessoal A gente tá bem tranquilo em campo Estamos bem dispostos aí Trabalhando bem a bola Olha só o que tá jogando a nossa equipe galera Bola na linha de fundo Lionel Messi Cruzou A Aubameyang subiu O goleiro soltou Passou pelo Bender ali Aí o Bender ratificou demais Bola voltou Douglas Costa Ia pegando de primeira dali E o Cavani ficou com ela Tocou atrás com o Davi Luiz O time do Paris Saint-Germain Recomeça aí o lance Com mais tranquilidade Com o Davizão Davi Luiz Bola virada Lá vem a nossa equipe deles Putz cara Putz 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 Vamos lá Lucas Perde essa bola Putz Ai caramba Lá vem o pace do Lucas Meu Deus Meu Deus Company Tira de lá galera Ih deu uma falta ali 84 O Ibrahimovic É galera Ibrahimovic deve estar de cabeça quente Ibrahimovic é meio loucão né pessoal Deve ter dado um peguinho ali no Company galera E olha só a falta Caramba mano Os jogadores não estão recebendo mais É que eu tô acostumado com o FIFA 15 Mano o Lucas destruiu no jogo Meio perderam O Thiago Silva perdeu agora Agora o Thiago Silva botou a chance do jogo no lixo galera A bola do jogo no lixo Ai 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 rapaz Nosso time tá com dificuldade nesse finalzinho Ah droga passa a bola Se passa ali é perigo velho Olha o Matuidi lançamento Subida de cabeça Ai esses domínios aí rapaz Olha só De novo Errei o lançamento galera É que o meu jogador já tá cansado 89 de jogo já E o jogo vai se chegar Vai é nossa É nossa Messi Incomoda Messi Boa garoto Vamos ganhar mais uma galera Três jogos no modo ultimate Três vitórias hein galera Tão bem Boa heart Sai jogando Trabalha a bola Boa garotão Gótse Vai Douglas Costa Vai Douglas Costa Vai Douglas Costa Ficou com ela ainda Nossa senhora Tio Douglas Costa Entrou na área Tocou atrás Jogadinha Olha só o Gótse Bateu nas mãos Do goleiro da equipe adversária Vai se encerrar a partida Terminou galera Com mais uma vitória Do nosso time hein Aba amanhã que foi o homem campo Nota 8.4 Jutamos 11 vezes a gol contra 4 deles 52% de posse de bola Chutamos 8 finalizações certas Tivemos mais precisão nas finalizações E um pouco menos de precisão nos passes Galera beleza É isso aí galera Com essa vitória Encerro o vídeo por aqui Agradecer pelos seus likes Seus gostei Não esquece de deixar o seu like Seu gostei galera Vamos que vamos Tamo junto Aquele abraço jovens Falou E tchau mitos Adiós Obrigado Obrigado